Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim agradecer a todos vocês que compartilharam no meu canal, que mandaram um oi, que mandaram um abraço para mim e também que compartilharem os meus vídeos. Então eu quero agradecer a todos vocês aí, eu quero mandar um abraço, um beijo para todos vocês, de gratidão e eu quero também, aproveitando essa oportunidade, agradecer o meu amigo Osmair e Eduardo. Eles mandaram para mim um presente para mim aqui hoje e também tem outros também, tem o Ricardo, tem o João que me deu um par de camiseta, me deu uma cinta, me deu um chinelo, então eu quero agradecer a todos vocês e hoje eu vim agradecer também o Osmair e o Eduardo, veja só o que eles mandaram para mim, olha só para vocês verem, o motoqueiro acabou de entregar aqui agora, falando que é a Camino, o nome do Osmair e do Eduardo, uma pizza acompanhada com uma fanta, então eu quero agradecer os dois, de coração, e agradecer a todos vocês que compartilharam aí o meu vídeo e que continuem compartilhando, e vocês sentirem no coração que vocês puderem mandar uma camiseta, mandar um tênis, um par de meias, pode mandar que vai ser bem aceito de coração, viu? E se vocês não puderem mandar, se estiver longe, falam, eu não posso mandar, não tem como mandar, manda um abraço, um alô, também vai ser muito recebido com carinho e amor, viu? Então eu deixo aí a minha saudação para vocês, de coração, abençoado por Deus, e que o lar de vocês seja abençoado em nome de Jesus Cristo. E continue compartilhando os meus vídeos e visualizando os meus vídeos, tá bom? Abração, um forte abraço para todos vocês, viu? E um abração, obrigado Osmair, obrigado Eduardo, de coração, e para todos vocês que já mandaram um presente para mim, e em nome que eu for agradecer agora, vai ser muito a essas pessoas, então eu vou ficar muito tempo aqui, o vídeo já que é muito longo, mas então em nome de todos vocês, nesse espaço, eu agradeço de coração. Beijão para todos vocês que acompanham, viu? Beijo. Beijo. Beijo.